Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio. Bem-vindo a mais um programa de resposta com frequência, em que toda terça-feira à noite a gente responde os inscritos aqui do nosso canal. No programa de hoje, então, a gente vai falar quais são os ganhos efetivos em decibéis que você tem ao dobrar a potência do seu sistema de som. Eu vou aproveitar a oportunidade também pra gente falar sobre o dobro da pressão e o dobro da tensão, certo? Essa pergunta não foi enviada especificamente pela única pessoa. Eu recebi diversas vezes, tanto por e-mail, quanto nas mensagens, nas redes sociais e aqui no YouTube, de pessoas tentando entender se o dobro da potência seria o acréscimo de 3 decibéis ou de 6 decibéis, porque gera uma certa confusão na cabeça da gente quando a gente tá falando sobre pressão sonora e sobre potência, tá? Outra coisa que vai ter que entrar na variável nessas perguntas também é sobre a tensão, né? Porque se a gente quiser falar a mesma língua, é muito interessante que você saiba que na saída de um amplificador, o que nós temos é tensão, que é aplicada a lei de Ohm, a gente relaciona essa tensão elevada ao quadrado e divide com a resistência de saída, no caso com a impedância de saída, que é o seu alto-falante, e aí sim a gente consegue calcular a potência, certo? Então se você tem interesse em aprender um pouquinho mais, fica comigo até o final desse vídeo, porque ele vai ser um pouquinho complexo, mas eu tenho certeza que eu vou contribuir bastante pro teu aprendizado e o teu conhecimento, beleza? Mas pra ficar mais fácil aí o teu entendimento, vem dar uma olhada aqui na tela do meu computador. O que que acontece, ó? Eu tenho um software aqui, né, que algumas pessoas aí já conhecem, que é o Audas. É um software que a gente pode mexer e manipular músicas, criar tons, né, e trabalhar aí na parte de áudio, no que a gente diz em relação à elétrica, digamos assim, que é onde a gente cria o sinal pra que depois reproduza isso na parte acústica. O que acontece é que eu posso vir aqui e pedir pra ele gerar um tom, certo? Então eu peço pro software gerar um tom, e aqui eu vou dizer qual é o tom que eu quero gerar. Então eu posso escolher a frequência que eu quiser, 500 Hz, 1000 Hz, qualquer frequência que eu queira gerar aqui. Nesse caso nós vamos gerar a frequência, por exemplo, de 100 Hz. Eu vou dizer qual é a amplitude do meu sinal de 0 a 1, tá? Então eu vou botar 1, que seria a amplitude máxima, e aqui eu posso escolher o tempo, que no primeiro momento eu vou escolher 30 segundos, só pra gente se familiarizar. Então eu vou dar um OK aqui. Tá aqui então. Eu vou dar um zoom no sinal e você pode ver que tá aqui então uma senoide pura, certo? O que quer dizer essa senoide pura? Quer dizer que nessa linha seria basicamente o meu alto-falante parado, aqui seria o ciclo positivo, meu falante indo pra frente, e aqui o ciclo negativo, meu falante indo pra trás. Então é uma senoide aí de 100 Hz. O que acontece é que quando eu diminuo aqui, o software mostra pra gente o que seria nessa parte um pouco mais clara, o valor RMS do sinal, e aqui o que seria essa parte mais escura, o valor de pico, certo? Se a gente ampliar isso aqui bastante, você vai ver que abre uma escala aqui na lateral, e eu mostro aqui de 0 até 1, que seria 100% do sinal, o valor médio tá passando ali perto do 0,7, algo em torno de 70%. Então veja bem, quando eu der o play aqui e liberar o meu sinal, se você der uma olhada nessa barra aqui de VU, você percebe que a variação tá perto de 3 dB. E veja bem, se eu clicar com o botão direito e entrar em opções, eu tô medindo então o que seria a tensão RMS nesse medidor, a relação entre a pico e o RMS, então eu dou um ok, dou o play novamente, e você pode ver aqui então que a gente tem o que a gente chama de valor dinâmico, a diferença do valor de pico pro valor RMS de 3 dB. Então, ou seja, uma senoide fixa, ela tem o valor dinâmico de 3 dB. E a relação entre o valor de pico e o valor RMS, nós estamos falando algo perto de 70%. Agora veja só, aqui tem um trabalho que foi feito pelo Homero 7, esse trabalho eu tenho na época que a gente fez o treinamento lá na Selênio, tá aqui, Cursel, curso da Selênio, em que o Homero treinou na época que eu trabalhei pra empresa, tá? Então lá, ele deu esse trabalho aqui em que diz o seguinte, ó, se a gente entrar aqui no que seria o valor eficaz de uma onda senoidal, ele explica um pouco do que é esse valor eficaz e diz aqui que é o valor obtido através de uma média RMS, certo? E aqui ele calcula então, ó, veja bem, quando o sinal é periódico, basta calcular o valor RMS dentro de um período, ou um número inteiro de períodos. No caso, o senoidal, que é a frequência que a gente acabou de ver ali no Aldacit, eu tenho que o valor eficaz, né, esse valor RMS, ele explica aqui no trabalho, seria essa tensão máxima dividida por raiz de 2, que dá algo em torno de 0,707, ou seja, algo em torno de 70% do valor, tá? É o valor de pico em relação ao meu valor médio, tá? Agora, vê só, se eu pegar o calculador aqui e colocar 2 e clicar em raiz, ou seja, raiz de 2, é a mesma coisa que 1.4142, certo? Ou seja, é 1 vezes 4142, então a diferença da potência de pico, ou seja, dessa máxima e a média, é algo em torno de 70% ou 1 vezes 0.4142 vezes, tá? Ou seja, que equivale a 3 dB. Mas, peraí, pra ficar mais fácil do seu entendimento, vamos fazer o seguinte, eu vou clicar aqui e vou abrir, então, isso aqui que seria um ansenóide. Então, tá aqui, ó, eu tenho o que seria a tensão máxima, que seria a minha tensão de pico em 100%, e a gente acabou de ver lá, então, que o valor RMS, a tensão RMS, passaria em algo em torno de 70.7, tá? Se você ver lá no trabalho, então, tá aqui mostrando que equivaria a 70... 707, né? 0,707, que equivale a 70,7%. E veja bem, isso não é exclusivamente do Homero falando, tá? Se você entrar aqui no Google, colocar, ó, valor RMS da Senoide, você vai ver que tem diversos artigos que mostram, então, que o valor RMS, a diferença entre o valor de pico, o valor eficaz, o valor RMS, então, é esse 0,707. Pode ver que tem diversas outras imagens aqui, então, que mostram exatamente a mesma coisa. Agora, vê só, voltando aqui, se eu tô falando, então, que a diferença entre 100% do pico e o RMS, a variação é de 3 decibéis e equivale a 1.4142 vezes... Vamos dar uns números aqui pra ficar fácil de você entender. Veja só, imagina que eu tenho uma tensão saindo do meu amplificador de 20 volts, tá? Então, vê só, se eu peguei o meu multímetro True RMS, tá? Coloquei na saída do meu aplicador e vi que tem 20 volts, e, por exemplo, o meu falando que tá conectado lá tem 4 ohms, quer dizer que se eu aplicar a lei de ohms, eu tenho 20 vezes o 20, né? Tensão ao quadrado, que dá 20 vezes o 20, dividido pela impedância de 4 ohms do meu alto-falante, nós estamos falando em 100 watts, certo? Potência de 100 watts na saída do meu amplificador. Agora, vê só, peguei os meus 20 aqui, certo? Os meus 20 volts, que eu posso multiplicar por 0,707, tá? Pra ter 70% desse valor, nós estamos falando, então, de 14.14, que é a mesma coisa que 14.14 volts, ou seja, 1.41 vezes, ao contrário, né? Agora, pego essa mesma tensão, ou seja, eu reduzi 3 decibéis na tensão dos 20 até o 14.4. Se eu multiplicar ele por 14,142, certo? Multiplicar, até não vou tirar o 2 aqui, ele não vai dar redondo, mas tá aqui, então, devido pela impedância de saída, né? Mais uma vez, aplicando a lei de ohms, nós estamos falando, então, de 50 watts. Então, ou seja, eu reduzi 3 decibéis na tensão e reduzi a metade da potência. Então, enquanto 20 volts, em cima de um alto-falante de 4 ohms, estava me dando 100 watts, 14.14 volts está me dando 50 watts a metade da potência. Agora, vamos fazer novamente o 14.14, certo? Dividido e multiplicar, né? Porque dividir fosse ao contrário, por 0,707. Nós estamos falando, então, em 10 volts, certo? Então, ou seja, eu estou dizendo que se eu cair mais 3 decibéis desse 14 volts, eu estou indo para 10 volts. Agora, vamos lá. Potência é tensão vezes tensão, dividido pela impedância de saída, que aqui no nosso exemplo seria 4 ohms, nós estamos falando em 25 watts. Então, olha lá. 10 volts na saída do meu amplificador a 4 ohms está me dando 25 watts. 14.14 está me dando 50 watts. E 20 volts está me dando 100 watts. Então, 3 decibéis na tensão equivale a 1.4142, ou 70% do valor, e na potência equivale ao dobro. Porém, o dobro da tensão equivale a 4 vezes a potência, certo? Cara, eu sei que, de repente, isso pode parecer um pouco complexo, mas se você não pegou o fio da meada, volta um pouquinho o vídeo, rever para você entender. O que eu estou tentando te mostrar é que o que tem na saída do meu amplificador é uma tensão. Se eu dobrar essa tensão, o ganho efetivo são de 6 decibéis. E o que acontece com a minha potência? A minha potência quadruplica. Quando eu apliquei 10 volts em cima de um alto-falante de 4 ohms, a gente tinha 25 watts. Se eu aumentar 3 decibéis nessa tensão, a gente está indo para 14.14 volts, que equivale a 50 watts. Ou seja, dobra a potência e a tensão aumenta 1.4142, né? Se eu aumentar novamente, aumentar 3 dB nessa tensão, ela vai para 20 volts. Então, ela sai dos 10 e vai lá para o 20. Então, eu estou aumentando 6 decibéis na tensão. E se eu aumentar na potência esses 6 decibéis, equivale a 4 vezes a potência. Eu estaria saindo de 25 watts até 100 watts. O que eu quero resumir com isso daí, cara, é que se você dobra a potência, o ganho é de 3 decibéis. Se você dobra a tensão de saída do amplificador, o ganho é de 6 decibéis. Então, um exemplo prático para o seu dia a dia. Você está lá com um alto-falante, por exemplo, de 12 polegadas. Você tem um amplificador de 1.000 watts aplicado nele e vamos supor que ele dê, por exemplo, 120 decibéis. Se você tirar esse amplificador de 1.000 watts e colocar um de 2.000, você está dobrando a potência. O ganho efetivo é de 3 decibéis. Então, ou seja, você está saindo de 120 dB para 123 decibéis. Agora, se você dobrar a tensão de saída do seu amplificador, ele estaria quadruplicando a potência. Então, é como se você estivesse saindo do amplificador de 1.000 watts para um de 4.000. E aí, o ganho é de 6 decibéis. O mesmo equivale quando a gente está falando de pressão sonora. Se eu dobrar por completo o meu sistema, o ganho de pressão sonora é de 6 decibéis. Por exemplo, imagina que eu tenho um falante de 12 polegadas recebendo 1.000 watts. Eu coloco outro alto-falante de 12 polegadas também recebendo 1.000 watts. O ganho efetivo do sistema é de 6 decibéis. Agora, os 6 decibéis só vai acontecer se os alto-falantes estiverem devidamente acoplados. Porque eu tenho 3 decibéis do ganho pelo dobro da potência, mais 3 decibéis de ganho pelo dobro da área de cone, que seria pelo acoplamento. É óbvio que se esses alto-falantes estiverem afastados a tal ponto de não existir acoplamento entre eles, o ganho efetivo total não será de 6 decibéis. Será um pouco menos. Eu não vou ter um cancelamento, mas eu vou ter um pouco menos de ganho. Certo? Ao invés de eu ganhar 6, eu posso ganhar 5, eu posso ganhar 4 e assim sucessivamente. Então, é ideal que os falantes estejam o mais próximo possível para existir acoplamento e aí sim eu tenho o ganho efetivo máximo, tá? De 6 decibéis. É impossível ter muito mais do que os 6 decibéis. Uff! Cara, calma. Eu sei que parece um assunto um pouco complexo. Eu tenho que admitir para você que para mim também eu demorei um pouco para entender. Mas eu tenho certeza que se você ver e rever esse vídeo várias vezes, você vai conseguir compreender facilmente o que eu estou te falando. Agora, se você quiser especializar mais ainda, agora no dia 23 de abril de 2018, não sei quando é que você está vendo esse vídeo, eu vou abrir um curso 100% online para que você possa assistir aí nos confortos da sua casa. A gente vai ter diversas aulas que eu vou hospedar no portal que você vai receber um login e senha para acessar e assistir quantas vezes você quiser. Então, você vai poder ver e rever todas as aulas quantas vezes você quiser e a gente vai ter 4 encontros ao vivo para eu tirar todas as suas dúvidas. Eu vou ligar a minha câmera aqui da minha casa e você na sua casa vai ao vivo conversar comigo e tirar todas as suas dúvidas no que diz respeito da bateria até os seus ouvidos. Então, nós vamos falar de bateria, cabeamento, amplificador, periféricos, mesa, processador. Eu vou ensinar você como calcular um falante, como ver todos os parâmetros do alto-falante, escolher o falante ideal para o seu projeto, calcular a caixa acústica, fazer todo o processamento, um arranjo do sistema, medição. Cara, é um curso bem completo mesmo. Se você tiver interesse em participar agora a partir do dia 23 de abril, aqui embaixo vai estar o meu site, o www.estudodoaudio.com.br. Se cadastra o teu melhor e-mail, que lá no dia 23 eu vou te comunicar quando a gente estiver abrindo a inscrição, né? É óbvio que tem um custo para participar, mas eu tenho certeza que você não vai estar se arrependendo, principalmente porque eu dou uma garantia. Você pode participar do curso, assistir tudo, e se não gostar eu devolvo integralmente o teu valor. E não tem letras minutos, logo. Pode confiar em mim. Agora, vai lá, cadastra o teu e-mail, que eu tenho uma notícia muito legal para te dar assim que você se cadastrar. Beleza? Obrigado por ter estado comigo até agora, cara. Um grande abraço e até depois.